Aí eu vou pegar a perna e vou passar ela. Vamos vestir a meinha. Isso, eu vou vestir a meinha. É meu? Tem que dar uma amassadinha, porque como ele amassou, aí a abertura fica meio fechada. Mas vai com jeitinho e veste ela aqui. Uma graça, muito legal. Faz isso daí nas duas perninhas, tá pronta a perna. Então tá ótimo. Agora a gente vai pro vestidinho? Isso. Vou recortar o molde, vou colar um sobre o outro e vou recortar. Aqui pra ficar mais fácil, porque pra você vir com a tesoura na curva é meio chato. Eu levantei aqui e fiz o risco, ó. Igualzinho tá aqui. Aí eu vou vir com a tesoura aqui, ó. Tá vendo? Porque assim fica mais fácil. Então daí ela vai ficar assim. Aí eu já faço o contorno com a tinta. Daqui nós vamos passar pro babadinho que vai na barrinha da saia dela. Deixa eu pegar ali. Babadinha. É isso aqui. Então eu vou esquentar. Põe lá, passo meu ferro de roupa ali. E vou dobrar fazendo um zigue-zague. Tem que ser meio rapidinho, porque como ele esfria rápido, ele só modela quente. Com o ferro de roupa, de passar roupa tem que ser bem rápido. Isso. Se for com um soprador térmico, dobra assim e daí passa ele aqui. Deixa ele esfriar. Você vai soltar. Na hora que você soltar, ele vai ficar assim, ó. Desse jeito. Ah, que graça. Então o soprador é bem mais prático. Com certeza. Bem mais fácil, inclusive. Porque ele é mais rápido, o calor é muito forte. Certo. E agora pra onde nós vamos esse vestidinho? Agora nós vamos colar o babadinho naquele vestidinho que a gente fez, ó. Então, ó. Vou pegar o babadinho. Vou começar colando pela pontinha aqui, ó. Então eu passo cola na parte de cima do vestido, que vai ficar pra frente. Aqui, ó. Bem na beirinha. Encosto ela na parte de baixo. E colo aqui, ó. Tá? Vou puxar e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Que é pra não acontecer de ficar todo franzido pra cá e aqui vai ficar esticado. Pra ficar bem distribuído. Ó, daí eu colo aqui. Faço a mesma coisa. Põe a pontinha e fecha aqui. Ó. Já ficou bem. Agora eu venho colando, ó. Pra ficar mais fácil, vira ela aqui, ó. Ergue aqui. Passa a colinha aqui. E só vai apertando, ó. Lembrando que você tem que colar de pouco em pouco, porque essa cola seca muito rápido, não é? Ela é instantânea. Passou, ela já vem colando. Ou se preferir, aí vai de cada um, né? E eu já gosto de trabalhar assim, ó. Pelo lado certo mesmo. Vai colando. E daí você já vai vendo o babadinho, ó. Cuidado pra não colar o dedo, né? Ó. E vai colando todinha ela. Lembrando que atrás vai ficar aberto. É por aqui que eu vou pôr a perna, o enchimento. Tá? Ó, vou finalizar aqui. Tá vendo, ó? Já formou o babadinho. Já tá ficando uma graça, né? Já tá formando o corpo, né? Com certeza. Então, agora nós podemos colar a perninha dela aqui, no vestido. Essa parte eu vou colar na parte de trás. Então, centraliza, né? Imagina onde vai ficar a perninha. Põe um pouquinho de cola. Só encosta ali, ó. Fácil assim? Fácil. Aí eu vou fechar um pedaço. Porque, como eu vou encher, se eu deixar tudo aberto, eu vou pôr a fibra e vai embora. Eu vou aproveitar, já fecho um pedacinho. Tu cola sempre na borda. Daí eu só encosto aqui, ó. Certo. Você vai deixar o espacinho pra colocar o enchimento só no meio. Agora eu vou fazer... Daí na outra perna é a mesma coisa. Eu vou colar a outra aqui e vou deixar um espacinho aqui. E vou pôr a fibra. Ela vai ficar gordinha. Tá? Ajeita a perninha ali. E fecha aqui. Então, daí ela vai ficar assim, ó. Com as duas perninhas. E agora nós vamos fazer o aventalzinho dela. Nós vamos pegar o molde, que é isso aqui. Agora eu vou costurar o EVA. Eu vou pegar a minha agulha, o meu fiozinho e vou, ó. Vendo. Vai ser uma agulha fininha, uma linha comum de costura. Isso, uma agulha de costura. Aí vai franzindo, ó. Você faz isso em toda a peça, toda a borda dela. Pra ficar mais fácil de eu fazer isso aqui sem rasgar, eu também dou uma esquentadinha. E daí ele fica molinha, eu vou puxando, ó. Vendo, ó. Assim é mais fácil, ó. E vai puxando até o finalzinho, ó. Vai empurrando, porque como é EVA, ele pode rasgar. Então, se ele estiver quente, ele vai... Então, você vai franzindo, vai puxando, vai puxando. E daí ele vai ficar assim, ó. No finalzinho, pode pôr um pinguinho de cola, pro fio não sair. Franziu, vai ficar assim. Fica uma graça. E esse EVA da Haber é fácil de trabalhar? Ai, muito fácil. Principalmente depois que foram lançadas essas estampas. Antigamente, eu tinha que fazer todo esse xadrez com o pincelzinho. Você fazia tudo na mão? Tudo na mão. Agora facilitou, né? Ah, e tem uma bonequinha sua linda aqui do lado, que ela tem roupinha de bolinha. Essa aqui também você fazia na mão? Essa é toda pintada à mão. Agora, com a de bolinha... Facilita muito o trabalho, né? Com certeza. Eu vou aproveitar que eu tô aqui e vou mostrar mais um trabalho dela que eu amei. Olha, gente, esse casal de sapos aqui. E esse sapinho aqui tá demais. Tá muito lindo. Ainda mais agora que tá passando aquele filme da Disney, A Princesa e o Sapo, né? Muito fofo, né? Muito fofo. Agora aqui você já fez... É o Lizzie e você fez chuvinha americana? Isso. Faz a chuvinha americana com a escovinha de dente pra facilitar. Mas aqui embaixo, pelo jeito, é o EVA cortiça, né? Isso. Aqui é uma tabuinha de madeira. Eu cobri com a cortiça pra poder fixar os dois. Tá muito bonito. Acho que todo mundo de casa deve ter gostado também. Depois eu vou pedir pra produção mostrar em detalhes. E agora a gente vai pra montagem final, certo? Certo. Eu vou pegar o avental. Vou colar aqui. Como eu já colei esse aqui, pra gente adiantar um pouquinho, né? Mas não tem segredo, ó. Vou fazer aqui atrás só pra mostrar. Vai pondo a cola, vai fixando, ó. Do mesmo jeito que ele ficou franzido, você vai colar. Não precisa esticar, nada. Ele vai ficar aqui. Aí eu vou vir com a alça. Que é essa pecinha aqui. Eu vou dobrar aqui. E vou fixar aqui, ó. Tá vendo? Só encaixei e colei. Tanto faz se eu colar por cima ou por baixo do aventalzinho, tá? Porque eu vou pôr uma faixinha agora pra finalizar, pra fazer acabamento. Pra não ficar aparecendo linha e tudo mais. Então daí ela vai ficar assim, ó. Tá? A faixinha tem tudo no molde. Aí eu vou colar a faixinha aqui em cima. Vou pegar minha colinha. Vou pôr um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, ó. Pra ter o contato. Coloco a faixinha e dou uma apertadinha, ó. Tá vendo? Pra fixar melhor. Isso. Aí aqui eu dou uma... Passo cola aqui atrás, ó. Tá vendo? E viro aqui, ó. Pra dar aquela sensação de cinturinha. Tá vendo? Nossa, ele é bem flexível, né? Agora na viradinha deu pra ver. Aham, ele é bem molinho. Então não tem como não gostar de trabalhar com isso aqui, né? Vou colando. Vai por cima e vai... Só dou um apertãozinho assim, ó. De novo na voltinha aqui, ó. Um pouquinho de cola. Pronto. Olha lá. Ficou lindo, eu adorei. E agora a gente só cola a cabecinha. Que já tá prontinha, né? Ó, já pintamos o olhinho. Vou passar a cola bem nessa pontinha aqui, ó. E vou fixar aqui, ó. Ficou assim. Agora eu vou finalizar com a asinha. Ficou abertinho aqui, ó. Né? Pego a asinha. Põe um pouquinho de cola na pontinha. Posso pôr dos dois lados, ó. Pra fixar bem. Abro o aventalzinho. Encaixo ali e cola. Aperta, né? Pra ela pegar o tampão. Tá vendo? Gente, fica muito graciosa. Já venho com a outra. Vamos deixar ela bem bonita, né? Os dois lados. Venho na outra abertura. Aperto. Tá pronta a nossa Criselda. Jossi, muito obrigada. Onde o pessoal de casa pode te encontrar? Eu sei que você faz encomendas e dá aulas. Você pode passar seu blog, seu e-mail? Posso. O meu e-mail é atelier.dajossi.com O blog é atelier.dajossi.tudojunto.blogspot.com Tá ótimo. Todo mundo deve ter adorado, tenho certeza. E o nosso site é o www.tvartesanatosemestresse.com.br Não percam o nosso programa toda sexta-feira, 17 horas, na TV aberta. Você pode assistir no canal 9 da NET, canais 72 e 99 da TVA e ainda no 186 da TVA Digital. E todos os passo a passo anteriores estão no nosso site, que é o www.tvartesanatosemestresse.com.br Espero vocês aqui na próxima semana.